E aí galera sejam muito bem vindos ao canal estamos aqui mais uma vez com Bitdefender Total Security pessoal hoje nós vamos fazer um teste diferente nós vamos fazer uma experiência que é clicando em links maliciosos pessoal estamos aqui com Bitdefender atualizado eu instalei aqui também a extensão de proteção via navegador do Bitdefender para a gente poder fazer esse teste pessoal também instalei uma extensão aqui que permite que a gente abra em abas né linhas de um arquivo de texto ou seja para a gente não precisar ficar clicando em cada uma delas eu separei aqui também uma lista de URLs ou seja de links maliciosos que baixam vírus que infectam seu PC é uma lista recente aí dos últimos 30 dias eu dei uma filtrada nela também para a gente poder excluir alguns maus de Android alguns são maus de botnet são maus que não são para Windows mas a gente consegue dar uma filtrada aqui é claro que alguma coisa vai acabar passando aqui e pode ser que o antivírus não reconheça isso como maus para Windows porque eles realmente não são mas a gente tentou dar uma melhorada aqui nessa lista de uma misturada aqui então tá uma salada bacana aqui para a gente poder fazer esse teste pessoal já está atualizado aqui a gente já tá com a proteção em tempo real ativa o Bitdefender também tem uma proteção incorporada aí de navegação que a gente vai fazer o teste agora pessoal esses links a gente poderia abrir ficar clicando em cada um deles aqui para ver se o navegador vai se o antivírus né vai impedir que a gente abre esses sites mas para ficar uma coisa mais dinâmica uma coisa aqui a nível do canal que a gente sempre faz uma coisa bem exagerada né pessoal a gente pode copiar aqui a grande maioria desses links ou seja vamos copiar aqui sem linhas que vão abrir aí sem abas no Ed pessoal será que o Ed vai aguentar né pessoal é se a gente fosse tentar abrir isso aqui no Chrome eu acho que que ia ser complicado se bem que o Ed né é um Chrome né então vamos copiar aqui pronto e olha só que legal essa extensão pessoal a gente pode colar aqui tá vendo cada link desse aqui ele vai abrir em uma aba tá vendo que a gente tem algumas extensões conhecidas aí um arquivo rar um arquivo zip às vezes algum arquivo executável olha só mas tem alguns maus aqui que não são realmente para Windows então pode ser que o antivírus permita esse download às vezes ele bloqueia isso na hora que você clica e diz que essa página é ela é perigosa mas pode ser que algum deles passe essa etapa e ele chega a fazer o download do arquivo muitas vezes o antivírus consegue impedir ou até o próprio Ed né ele impede o download dizendo que aquele arquivo malicioso vamos então aqui clicar para abrir essas 100 abas aqui pessoal vamos ver que a gente tem memória para isso né vamos ver aí se o Ed vai segurar então a gente já tem ali ó uma notificação no cantinho ali ó ameaça de privacidade bloqueada então o Ed o o Bitdefender já está dizendo aqui que nos protegeu acabamos de proteger o seu dispositivo e dados de uma atividade de tráfego malicioso você está seguro pessoal dá uma olhadinha aqui na nossas abas pessoal tá vendo que tudo aqui tem um bezinho é o ícone aqui do Bitdefender vamos esperar essas abas abrirem olha só quantas abas pessoal e já temos alguns downloads ali mas dá para a gente ver aqui o que está tá escrito ali embaixo pessoal não foi possível baixar ou seja ele passou aquela etapa que eu falei inicialmente para vocês mas na hora do download identificou que era o maior próprio Bitdefender cancelou o download ou o próprio Ed tá vendo aqui ó quando tá esse xzinho aqui que o próprio Ed faz o bloqueio aqui e você pode clicar em excluir ou manter tá vendo pessoal olha só a grande maioria que não foi possível baixar é a gente tem aqui também a proteção de navegador ativada a extensão né e a gente tem aqui então página perigosa bloqueada para sua proteção pessoal no caso aqui do Bitdefender a gente tem aqui é uma opção compreendo os riscos mas desejo continuar ou seja se você tá acessando alguma página você quer abrir e mesmo assim ele te dá essa opção aqui para você passar essa etapa e ignorar aqui a proteção dele então vamos fechando aqui essas abas tá vendo pessoal olha só a gente tem aqui é muitas abas do próprio Bitdefender então a grande maioria dessas URLs foram bloqueadas realmente pelo Bitdefender olha só então realmente é uma proteção muito boa aí para você que é o famoso cupim de PC que sai abrindo tudo sai querendo baixar tudo baixar joguinho então é uma proteção interessante porque é nesse tipo de ameaça os antivíduos pagos são realmente bem melhores é no caso de impedir a sua máquina de ser infectado que é sempre melhor prevenir né pessoal do que remediar então a gente tem aqui olha só nenhuma delas praticamente nada passa aqui pelo Bitdefender olha só quando o site tá offline obviamente né que vai ele não vai dar essa notificação tivemos aqui um site que acabou passando provavelmente pode ser um falso positivo ou de repente tinha alguma hora no site já não tem mais e acabou que ele deixou passar vamos baixando aqui pessoal dá uma olhada aqui olha só quantas abas que a gente tem ou site tá offline ou então Bitdefender bloqueou então para aquele computador que todo mundo usa que todo mundo sai navegando que é usado por muitas pessoas esse tipo de proteção que normalmente os antivírus pagos tem uma proteção melhor isso aqui é muito interessante para você manter o seu PC aí seguro né impedir que o seu PC se infecte então vamos aqui mais uma vez vamos descer um pouquinho aqui esses links pessoal vamos tentar copiar os links aqui mas para baixo né para gente dar uma variada eu não sei mais ou menos quantos links a gente tem mas vamos tentar aqui copiar e mais uma vez vamos aqui abrir a nossa extensão a nossa extensão pessoal não é maliciosa não faz nada não tá pessoal é só para a gente poder abrir os links agora sim olha só a gente tem aqui diversos links e a gente clica e pronto ele vai abrir isso tudo em abas pessoal é um teste bem intenso né Claro que o CPU vai à loucura lá porque a gente tá abrindo aí sem abas de uma vez e o Bitdefender tem que dar conta de tudo isso né é uma coisa que quando você vai abrir um site você não você vai abrir um site dois sites ao mesmo tempo então o Bitdefender com certeza ele vai dar conta disso aí mas quando é uma coisa exagerada como aqui é obviamente que o o CPU vai dar um uma subida lá e realmente vai vai dar um gargalo mas isso é normal isso aí qualquer antivírus vai vai se comportar dessa forma né ele precisa analisar o que que aquilo é e o próprio navegador também é para ele dar conta de tantos processos assim sendo sendo aberto de uma vez o CPU vai ficar louco por isso que eu nem coloquei o gerenciador de tarefas aqui porque claro que a gente vai ter um uso de CPU alto então pessoal aqui já temos uma página aqui não encontrada ou seja pode ter sido um artigo alguma coisa aqui que foi removida já e nós temos aqui já olha só pessoal o bezinho do Bitdefender é quando ele realmente bloqueou o link os outros ainda estão carregando aqui ó mas já dá para a gente ter uma ideia aí da proteção do Bitdefender quando se trata aí desse tipo de link pessoal é muito importante que a gente tem essa também uma uma proteção desse tipo via navegador porque a grande maioria dos maus sempre vão enviar navegador ou via download né pessoal antigamente a gente tinha muito mal de pendrive hoje ainda existe mas é claro que a internet é o principal meio aí de se pegar vírus qualquer tipo de malware mas pessoal olha só a proteção do Bitdefender consegue bloquear aí a grande maioria dos links e links recentes em pessoas links mais antigos obviamente que ele vai também identificar bloquear ou então nem vão existir mais mas olha só pessoal dá uma olhadinha aqui nas abas tá vendo tudo vermelho aqui tudo que o Bitdefender bloqueou para sim vamos dar uma olhadinha aqui na nossa pasta de downloads para gente ver eu acredito ali que a grande maioria ali ou é de bloqueou o próprio Bitdefender já bloqueou como vocês viram ali no início tá vendo pessoal vou fechar aqui ele ainda tá baixando alguma coisa aqui vamos vir aqui então a nossa pasta de downloads e tá vendo pessoal olha só a grande maioria aqui aqui já foi desinfectada já foi impedido de baixar a gente tem alguma alguns arquivos temporais tá vendo arquivos de downloads não completados porque o próprio é Bitdefender bloqueou temos aqui um arquivo zip aqui olha só temos aqui alguma coisa aqui um executável um gatinho pessoal vamos escanear ele aqui analisar com o Bitdefender seu sistema segura então temos aí um aí que ele não chegou a detectar foi baixado vamos ver o que que é aqui cpu aqui ficou louco vamos ver se a gente consegue abrir o edge aqui vamos abrir aqui vamos abrir o vírus total pessoal site muito bom aí para gente verificar reputação de arquivos tá pessoal o vírus total não é um antivírus vamos arrastar aqui então temos aí um trojan pessoal tá vendo trojan algumas alguns antivírus já identificaram tá vendo pessoal mas o Bitdefender aqui o avaixo não identifica ainda com as pés que não identifica provavelmente porque é um maior muito novo então esse maior a gente não tem ainda aí talvez na do banco de assinaturas né se bem que esse arquivo foi visto pela primeira vez aqui no vírus total oito oito meses atrás vamos clicar aqui para a gente ver o que que ele faz provavelmente não vai fazer nada vamos ver é um gatinho de navegador então pessoal é só interessante em talvez ele faça alguma coisa aí por trás muito mais do que ficar aqui na área de trabalho mas é isso aí pessoal é para vocês verem aqui que a gente tem uma proteção muito boa aqui do Bitdefender via navegador mas como sempre nenhum antivírus é 100% então claro todos os seus cuidados aí é melhor ficar em links e baixar arquivos mas é isso aí galera se você gostou desse vídeo aqui não se esquece de deixar o like e também comentar aí se você gosta desse tipo de vídeo aqui com experiências aqui no Windows esse vídeo aqui é mais uma experiência do que um teste propriamente dito mas é uma coisa interessante que eu queria trazer também para vocês mas é isso aí galera aquele abraço e até o próximo vídeo e aí